Fala pessoal, tudo bem com você? Hoje eu vou apresentar pra você um grande reprodutor da raça Santa Inês disponível para a venda, beleza? Fica no vídeo até na final pra você já garantir a sua compra, tá bom? Já vai deixando aquele like aí no nosso canal, se você não é inscrito, se inscreva ativa o sininho para não perder os próximos Vamos embora pro vídeo pra você ver todo o escório do reprodutor da raça Dorp e já garantir a sua compra Então pessoal, observa aí que maravilha, né? Esse animal é daqui da propriedade fazendo água fria, ouvindo os canaãs A propriedade fica aqui próximo em Barra do Choça Bahia. Pra você adquirir, pessoal vou tá deixando o telefone para contato aqui na tela do vídeo. Já corre lá, já liga lá o proprietário, já garante o seu lote, tá bom? Eu não vou falar o valor do reprodutor pessoal, porque você vai negociar diretamente com o proprietário. Eu tenho certeza e garante pra você que ele vai fazer um preço ótimo pra você já garantir a sua compra Beleza? Observa todo o escório aí desse grande reprodutor da raça Santa Inês. Observa só a linha de doço lambo, né? Bem feita, bem reta, não é selada Observa pra você ver que maravilha que é essa linha de doço lambo desse reprodutor Observa aí de paleta, né? Maçã de peito e cabeça A orelha não passa do canto da boca, né? É bem feitinho de orelha A cauda não passa do zarrete Observa aí de pernil, né? É um pernil cheio É de musco, né? Carnudo Observa a garupa É uma garupa bem feita, né? Observa só o tertículo aí Pra você observar todo o tertículo desse grande reprodutor É um tertículo bem feito, né? Bem feitinho aí Pra você garantir a sua compra, beleza? Não perca tempo Já liga logo, já garante o seu lote Pra você garantir já os seus animais da raça Santa Inês, tá bom? Então pessoal, é isso aí É um reprodutor acima de 11 meses de idade, né? Já tá pronto pra estação de manta aí no seu rebanho, beleza? É isso aí, que maravilha, né? Show, top, top, top Fica com esse vídeo de hoje Um forte abraço, é nóis E tamo junto Até o próximo vídeo